A Secretaria de Estado de Segurança Pública lançou um programa que permite denúncia de crimes pela internet aqui em Mato Grosso. Qualquer denúncia de crime no Estado pode ser feita pela internet, além dos telefones 197 e 181. O anonimato do denunciante é garantido. O único campo obrigatório no preenchimento de dados da pessoa que faz a denúncia é o município. O E-Denúncias entrou em funcionamento dia 12 de setembro de 2021. Ele está com um ícone no site da SESP, bem no lado direito. Você pode clicar lá e fazer a sua denúncia, fazer a sua participação, denunciando qualquer ato ou qualquer natureza de crime e pode fazer essa denúncia. Pode anexar vídeo, fotos, áudios e encaminhar. A única coisa que é necessária é colocar o município que o fato está ocorrendo. Ou vai ocorrer. E pode ainda continuar ligando no 197 e 181 também. Mas o E-Denúncias é uma ferramenta a mais para facilitar para o cidadão fazer a denúncia. Por enquanto é isso. Mais informações, acesse leiaagora.com.br. O E-Denúncias é uma ferramenta a mais para facilitar para o cidadão fazer a denúncia. O E-Denúncias é uma ferramenta a mais para facilitar para o cidadão fazer a denúncia. O E-Denúncias é uma ferramenta a mais para facilitar para o cidadão fazer a denúncia.